Desde 2019, aqui na Itália, existe um aplicativo chamado Too Good To Go, que significa literalmente muito bom para ir, para ir para o lixo, né, no caso. Esse é um aplicativo que visa a redução do desperdício, então você consegue comprar diversas coisas de estabelecimentos, comidas perecíveis, por um preço muito menor do que ele custa. Não existe um valor fixo no aplicativo, mas é sempre um terço do valor do produto. Então, por exemplo, essa caixa surpresa aqui da Tiger, nós pagamos 5 euro e ela custava 15. Também pegamos pizza, do Alice Pizza, que é uma rede de pizzaria aqui da Itália, nós pagamos 4,99 e custava 15 euro. E pegamos também alguns itens de pasticheria, que seria a confeitaria, né. Então tem várias croissants, docinhos, coisas maravilhosas aqui da Itália. E eu paguei 2,99, custava 12 euro. Nós pegamos três coisas diferentes, de estabelecimentos diferentes, então uma pizzeria, uma pasticheria e uma loja, para mostrar para vocês o que vem e a gente descobrir junto se vale a pena ou não comprar por esse aplicativo. E aí, estão preparados? Ah, detalhe! Esse aplicativo é para quem não tem frescura, gente, porque não tem como escolher o que vende comida. Então, se, por exemplo, você é intolerante à lactose ou alérgico, você até pode ligar no estabelecimento e perguntar se tem como fazer algo à parte, mas normalmente não pode escolher. Nós somos vegetarianos, então na pizzeria eu avisei e eles falaram que tudo bem. Vamos ver. Nossa, é muita pizza! Mostra aí, Rodrigo. Caramba! Olha só, gente, nós temos uma pizza que aparenta ser de funghi com queijo. Aparenta não, funghi não tem aparência, né? É funghi com queijo, então champignon. Aqui nós temos uma pizza só de queijo, pizza Bianca se chama, que não tem molho. Aqui nós temos uma pizza de berinjela. Gente, tem muito... Olha! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis fatias de pizza. Dá tranquilamente para nós dois e até para mais uma pessoa, se quisesse, porque é muita comida. Aqui tem uma marinara, que é uma pizza sem queijo, é só molho de tomate. Aqui tem uma tomate com açougue, que seria o anchovas, tomate com anchovas. Ah, esse aqui também tem carne, ó, presunto. Mas se você também não tiver frescura, dá para tirar e comer. Gostei esse, eu achei que valeu muito a pena. Nossa, cinco euros! É muita pizza. O preço original era 15, né? Vamos ver a pasta de cheiro. Ai, gente, eu estou vendo pela primeira vez também, então. Porque, ai, que delícia! Gente, olha isso. Isso aqui se chama pastitini, ou pastine. É muito comum aqui na Itália. Tudo quanto é evento tem isso para comer. E, se você for convidado para uma casa de italianos, não vá sem levar isso, porque o bom costume dos italianos é levar sempre um pastitino quando você é convidado. Aqui nós temos esse aqui, que é de crema pasticheira, então, creme patisserie, como se fala no Brasil, creme de confeiteiro. Aqui nós temos um binhé. Binhé também com creme e uma frutinha por cima. Aqui nós temos crostatina. Crostatina é uma massa podre, com creme de... Aqui, nesse caso, é creme de confeiteiro, mas poderia ser geleia também e frutinhas por cima. Nossa, esse está sensacional. Vai ser nosso café da manhã de amanhã. Aqui nós temos um binhé. E vamos para a loja Tiger. Loja Tiger é uma loja que vende em cacarecos, mas também tem umas comidinhas porcariadas para comer. E, como acabou de passar a Páscoa, muita coisa vai ser de Páscoa. Vamos ver. Chocolate de Páscoa. Vou tirar tudo primeiro. Obinhas de Páscoa. Mais ovinho de Páscoa. Ah, estou bem! Gente, muito legal. Eu tinha visto isso na loja e achei o máximo ovo de dinossauro de chocolate de Páscoa. Olha, bastante coisa também. Biscoitinhos. Ai, que delícia. Esse aqui parece biscoito de manteiga. Aquele biscoito de manteiga com cobertura de chocolate. E temos também mais ovos de chocolate. Esse... Nossa, esse tem recheio. Olha! Tem recheio de chocolate e sprinkles. Confeitinhos por cima. Gente, olha quanta coisa. Tem essa sacolinha de ovos maiores. Tem essa sacolinha de ovos menores. Tem essa sacolinha de ovos e coelho. Eu não sei o que a gente vai fazer com tanto chocolate. E tem essa aqui de ovo de dinossauro. Mais os biscoitos. Eu achei essa da Tiger muito boa, viu? 5 euros. Olha só. Na notinha também eles colocam o valor anterior e o desconto. Então, por exemplo, esse aqui, só isso custava 5 euros. E nós pagamos 5 euros nisso tudo. Ai, vamos abrir um pra ver? Será que durou uma semana? Vamos ver, né? Esse aqui não deve ter nada dentro, acredito. Depois eu conto pra vocês no Instagram quando a gente abrir se tem alguma coisa. Inclusive, me segue lá no Instagram se você ainda não me seguiu. E já deixa o seu like no canal porque essa dica é sensacional, viu? Não me aguento, gente. Eu vou abrir porque a gente coloca tudo na mesa, faz uma conta na cabeça e vê se realmente vale a pena. Porque senão, essa palhaçada aqui não serve pra nada, né? Ó. Olha, esse vem até um negocinho pra pendurar. Eu falei pra vocês no vídeo da Páscoa que aqui é igual Natal. Tem decoração até de árvore, ó. Dá pra montar a árvore da Páscoa. Um coelho. E mais ovos. Uh! É tudo igual, né? Deve ser tudo mesmo com sabor. Vai ter muito vizinho com criança que vai ser presenteado com isso daqui porque... Sei não, hein? Ficar aqui em casa não dá certo. Nossa, esse vem um monte. Olha! Os ovinhos. Que legal! Pequenininho. Esse não é, né? Esse aqui que eu tentei abrir antes, mas... Ah! Não, decepção. O que você imagina que é quando você vê essa imagem? Não, aqui eu fiquei chateada. Chateada. Eu pensei que fossem duas metades de ovo recheado. Isso aqui dá finura de uma moeda de 2 euros. Mas tá bom, né? Bonitinho. A foto... A foto tá igual. É que eu esperava que fossem duas metades fundas. Enfim, expectativa e realidade. Vamos ver o de... O dinossauro. O dinossauro. O dinossauro. Ah, esse é igual um ovo de Páscoa mesmo. Olha lá. Ui! Um ovo de Páscoa. Gente, vale muito a pena esperar a Páscoa passar para comprar as coisas da Páscoa para o ano que vem. Se a validade for longa. Ai, só dessas. E esses biscoitinhos. Vamos abrir também os biscoitinhos? O que vocês acham? Vamos abrir os biscoitinhos. Depois é para comer mesmo. Ah, e para café da manhã já temos as pastinas, os biscoitinhos. Mostra aí, produção. Que lindo! Esse tá igual a foto, hein? Não é expectativa, a realidade. Bem, 16 biscoitos. Eu acho que isso aqui, normalmente na loja custaria 2 euros. Dois aqui, cinco aqui. Já passou bastante os 5 euros que a gente pagou. E a pizza, a pizza com certeza valeu muito a pena, porque uma fatia dessas, gente, dessa aqui grande, custa 5 euros. Ou até mais. No caso, esse sabor com funghi seria até mais cara. E tudo isso, 5 euros, valeu muito a pena. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo ter custado somente 14 euros. É muito baratinho. Eu acho, pelo menos. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa super dica. Porque eu só comprei mesmo essas coisas pra mostrar pra vocês. Não é algo que eu compraria. Esse monte de chocolate. Esse aqui, sim, com certeza. Inclusive, vai acabar amanhã no café da manhã. Essa aqui, hoje, vai ser a nossa janta. Mas eu comprei mesmo isso tudo pra dar a dica pra vocês. Mostrar o que dá pra comprar nesse valor. Então, aproximadamente 14 euros nisso tudo aqui. 5 euros nas pizzas e etc. Os valores que eu já passei pra vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo. Dos valores. E se vocês gostam desse tipo de vídeo. Porque tem vários estabelecimentos. Até, inclusive, os supermercados também fazem. Alguns participam. Então, se vocês gostarem, eu posso trazer mais vídeos sobre isso. Mais coisas diferentes pra vocês verem o que dá pra comprar. Não vai embora sem se inscrever no canal. Deixa o seu joinha nesse vídeo. E noites, eu te amo aqui. Um bate e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Vamos lá.